O primeiro voo diário da Avianca Brasil para a Foz do Iguaçu chegou ao Aeroporto Internacional Cataratas a 1h50min da tarde desta segunda-feira procedente do aeroporto de Guarulhos, na capital paulista. A avianca para a Foz do Iguaçu veio quase lotado com 155 passageiros, apenas 7 a menos que a capacidade de acentos. O voo chegou cerca de 15 minutos antes do horário previsto. Com incidência, o avião tinha um comandante como chefe de caminho e dois iguaçuenses. A partir de agora, todos os dias, o voo de número 6184 sai de Guarulhos ao meio de 20 e chega a Foz do Iguaçu às 2h10 da tarde. No sentido inverso, a decolagem do voo meio do 8h05 será às 1h43 da tarde e com aterrissagem em São Paulo às 4h30 da tarde. A inclinação é feita pela aeronave Airbus. A inaugural, jornalistas e convidados da Avianca assistiram a um filme especial sobre o destino de Guarulhos, que mostram os principais atrativos da região de Fronteiro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho